Salve Tropinato, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, ai bebi para, deixa o like meu parceiro, deixa o like, tá chorando aqui, ninguém deixa o like, só tem um like e foi eu que deixei, ai marido, ai meu canal progresso, mas não tô nem aí, eu tô nem aí, deixa o like ai, é deixa o like mano, bora pra mais uma partilha x squad, vamos lá bebi, eu nem comprei o G18, eu já vi que eu vou, mano eu já vi que eu vou ser amassado aqui, eu vou ser amassado, vai ser por esse cara aqui que eu vou ser amassado, corre, corre negão, com uma luta e do outro cara, eu vou cober naquele local, ab commemorado um bloco 98 007,528,448,470,510,570 ,3212,040,570,570,570,670,352,040,570,570,670,580,670,370,570,770,670,570,570,670,670,040,670,670,670,670,480,670,670,670,770,380,670,670,670,670,770,570,840,840,650,770,770,780,670,840,670,670,770,770,680,680,040,670,770,870,880,780,670,870, vai amassa 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 ele amassa ele amassa não me salva baby não me salva me salvo vou amassar esse cara toma tudo bem vou amassar o creme dele com farofa amassar go ! eu disse który vou comprar uma pistolinha que eu quero economizar dinheiro eu recomando musique z92 presta para comprarаются ao lente de 3 vamos ver se montamos entreусens ea t afgrana t eu posso morrer Prefiro uma pistola Que tira mil desdano Do que uma doce que tira Dez mil Mano, prefiro uma pistola Aqui, ó Eu vou ficar só no franqueamento Ó, ó, ó Isso é tão teiro, no maluco O capa Tentei mais um Tome Tome, e tome E quando eu toco um brega fake Eu não se aguento Meu corpo balanda sozinho E vai Acostumado com o flash Acostumado com o flash E vou fazendo dinheiro Peraí no foto Mano, ficou escuro Bugou Mano Galera, eu tô no olho disso, mano Dá vontade de quebrar alguma coisa Acontecendo Ela faz isso Ah Boa Ah, eu vou comprar uma W agora Seria Não tem uma W Ave Maria Os caras já estão aqui, mano Os caras já estão aqui, Dono Os caras já estão aqui Já E aí, mano Por causa que eu vou fazer o bug Para dar uma W Ah, os caras já estão aqui Tá desubindo Ah, eu vou comprar uma W Ah, não, mano Papou Ah, vai se ferrar Viu, mano Deixando de se preta De uma luz Mano, eu tô ligado Que tá um maluco aqui dentro Morri Vai pra cima Só pra cima Só pra cima Morri Amado Morri Morri Toma Concentração motora Calma Seca a mão, seca Ai meu Deus do céu Tô nervoso aqui, não juro Ai meu Deus do céu Se alguém tivesse me dado a 12 antes Só que eu tive que recolher a escada e pôr A gente vai ser 12? Nada disso que aconteceu Tinha matado esse maluquito Passa isso Estamos jogando final Já vai deixando seu like Senão tu vai sentar na cabeça, bebê Já vai deixando teu like Vou fazer que não nunca morre só É like, like, like Calma, calma, calma Tô compartilhando bala ali né Compartilhando bala meu parço Tem um vagabundo Ah não mano, não tô errado Calma, calma, calma Bora recolher uma arma ali Bora ver se tem um voador Salve o maluco vagabundo ali Bora ver se tem um voador Não 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 tem um voador Já rosto tranquilo Tem um voador Tem um voador Vou tirar essas duas do jogo Meu Deus velho Eu não vejo Tem um vagabundo Não sobe Hã? Desvejando Sem vagabundo MP5 aí pra mim, pra eu trocar com uma W, quem comprar MP5 eu troco com um gel. É não, não deu, o cara não compraram. Ó, aquele ali vai tomar. Vamos ter que tomar cuidado pra não ter cara... Tô dizendo? Quase, vim? Ai meu coquinho, ai meu coquinho, coquinho do camper. Tem que dar um ali tão novo, por favor. Tem que dar um ali. Um momento já, aqui? Amém. Eu vou fazer isso aqui. Calma, calma, calma Ataque ele abuzar lá de baixo Mano, olha, mano, olha isso, velho Tô puto já Tô puto Tô puto, tô puto Mano Tô puto Tô puto Tô puto Olha o jogatinho Olha o jogatinho, olha o jogatinho de platinho Mano Mano Mas esse cara aí não faz nada Ele é o matador O leão Bora ver se o leão joga nesse leão Bora ver se esse leão é o leão mesmo É o camperino É o camperino Ele é o camperino Nós olhando a alma dele Nós olhando a alma dele O cara vê que ele é camperino Mano, eu vou fazer uma combinação aqui Insano, velho Ó Ó Ó Uuuu A combinação aqui mano Tem pra qualquer um Não tem pra ninguém Da WP90 Tá doido Que isso, que isso, que isso Que isso Mano, tem que subir aqui ó Tem que fazer uma jogatinha aqui na última partida Calma Eu tô dizendo mano Calma Mano, a cabeça dele bugou ali Mano O cara morreu, é porque tem cara ali ó Olha, não tá vendo Oxi A mira veio pra baixo mano A mira cavalo Mano, cadê esse cara? O cara sumiu fi Mano, essa Toma mano Toma É buia Olha O bugador da W Mano, viu onde aquela doce chegava? Onde aquela doce chegava fi? Uma terceira Toma junto é nóis Já vai deixando um like Esse foi o vídeo Tchau 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 Tchau